A gente vai falar de um outro assunto que está dando que falar em Balneário Camboriú, né? Exatamente, o trânsito em Balneário Camboriú está cada dia mais movimentado. É um dos principais polos turísticos do estado de Santa Catarina, atrai milhões de turistas durante o ano, né Bruna? Mas quem frequenta a cidade percebe um crescimento na frota municipal, principalmente durante a temporada e também naqueles feriados prolongados. Pois é, na hora de procurar uma vaga para estacionar, é preciso ter muita paciência. A nossa equipe percorreu umas ruas para mostrar essa reclamação que é frequente, que trabalha, que vai passear por lá, o pessoal do comércio acaba sendo muito prejudicado. Essa novela não parece estar perto de acabar. É uma lua nesse negócio. Olha só. Nas ruas encontramos uma placa de proibido estacionar atrás da outra. As filas de carros estacionados são grandes e de quem busca uma vaga também. Os motoristas que encontram lugar vago nas ruas de Balneário Camboriú geralmente passam sufoco para manobrar o carro, pois quase não há espaço entre um veículo e outro. Quem acha uma vaguinha, muitas vezes deixa o veículo lá o dia todo. Os carros ainda dividem a área de estacionamento com limpa-entulho e com as motos. Além disso, há muitos edifícios em obra. E nesse caso, não pode estacionar para garantir a segurança. Quem não tem muita paciência para disputar um espaço, acaba pagando. Pelo tamanho proporcional da cidade, deveria ter mais estacionamento público, né? Para a pessoa, porque às vezes você também quer fazer uma coisa rápida e tal e você tem que ir num privado para fazer as suas funções e tem que acabar pagando. Quanto que você gastou hoje com estacionamento? Hoje eu gastei 12 reais. Na prática, a tarefa de estacionar é desgastante. Nós já trafegamos por vários pontos aqui na Praia Central e até agora não encontramos nenhuma vaga. Circulamos por cerca de meia hora e nada. E a situação fica ainda mais grave na temporada de verão, quando enche de turistas. Aí estacionar acaba se tornando um desafio. E quando não se tem sorte, vai no local proibido mesmo. Sufoco que este entregador passa todos os dias. A cidade é turística, ela é 24 horas por dia e a gente tem que entregar e fica muito complicado, né? A gente chega aqui para entregar, não tem vaga, daí já vem a guarda municipal, vem a PM, fica complicado. Reflexo e sentidos também pelos comerciantes. Indiretamente afeta, porque o pessoal não tendo onde estacionar, eles não podem chegar aqui no calçadão. Antigamente, quando tinha o rodízio, era mais fácil, o pessoal poderia circular, encontrava a vaga. Hoje, o pessoal coloca o carro às oito da manhã e sai às seis da tarde. Então prejudica bastante. A prefeitura tem planos de resolver o problema. Abriu licitação para implantar um estacionamento rotativo. Mas a empresa ganhadora deu para trás e não cumpriu o prazo de instalação do sistema, que venceu em 18 de março. 2.800 vagas seriam criadas, 140 parquímetros instalados e um aplicativo de telefone entraria em funcionamento. O que restou para o secretário de compras municipal foi abrir um procedimento administrativo, que resultou na rescisão do contrato com a empresa e na geração de uma multa no valor de 55 mil reais. O próximo passo, então, é aguardar ver se a empresa vai acatar ou não essa imputação de penalidade e rescisão contratual que foi realizada. E, posteriormente, havendo a perfectibilização da rescisão, se faz o chamamento da terceira colocada, que é a La Paz, para verificar se ela vai fazer ou não o serviço pelo preço da Riso Park. Nós temos informações que ela não fará, em razão de que o preço é muito diferente. O preço da licitação da La Paz é em torno de 3 milhões e o preço vencido pela Riso foi de 1 milhão e 350. Então, daí o passo seguinte seria uma nova licitação nos próximos meses de 2019. Uma das questões que a gente vê muito claramente nesse tipo de situação aí é a falta de planejamento, que sempre ocorreu aí na cidade. Por exemplo, não tem estacionamento na Avenida Atlântica. Por quê? Porque o estacionamento foi transformado numa ciclovia, porque isso é necessário. Porque, de onde, né, que uma cidade desse porte turístico não vai ter uma ciclovia para as pessoas praticarem esporte ali na Avenida Atlântica, por exemplo? Ok, mas aí tem que ir encontrando as soluções do jeito que dá, porque não foi planejado. Então, essa questão de estacionamento também é algo a ser pensado para o futuro, né? Não só tratar de encontrar uma empresa que faça a gerência dessas vagas de estacionamento, mas também de projetar a cidade de uma maneira que ela se torne aí viável para as pessoas. Porque tem muitos locais ali em Balneário Camboriú que realmente você pode dar 4, 5 voltas na quadra e não tem jeito de você estacionar. E assim, se você vai colocar num estacionamento particular, é muito caro, gente. Então, para quem está diariamente circulando pela cidade, se torna não só um desafio, mas um baita de um transtorno. Essa que é a verdade. Então, acho que serve de lição? Serve. Para a questão do planejamento, né? Porque estacionamento faz parte de planejamento de futuro da cidade. E precisa pensar nisso quando pensar em querer atrair um milhão aí de pessoas mais do que isso no fim do ano, que é um momento em que a cidade está muito cheia. Se não tem lugar nem para você caminhar na calçada, quem dirá para você colocar o carro, né? A pessoa coloca lá e deixa o tempo que ela bem entender e dali não tira nunca mais. Se a empresa recorrer e perder e ainda a próxima colocada da licitação não aceitar o valor orçado para esse serviço, outra licitação será aberta em seguida e até o mês de outubro uma nova empresa vai assumir o novo estacionamento rotativo. Se isso de fato acontecer, existe ainda a possibilidade de eliminar os parquímetros do projeto para reduzir o valor desse orçamento. Então, vamos lá.